Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Maia e esse é o canal Muay Thai pra Todos. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar novamente explicando pra vocês um pouquinho sobre a caneleira. Eu vou responder, na verdade, uma pergunta de um seguidor amigo, Matheus Cainan. Ele é competidor também. Ele me chamou pra tirar dúvidas sobre tamanho de caneleira. Então eu falei pra ele que eu ia estar gravando um vídeo explicando mais ou menos aí a forma melhor de você escolher o tamanho da sua caneleira. Beleza? Mas antes disso eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho e já vai lá e já dá um like nesse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Então pessoal, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tamanho de caneleira, tá? Como eu escolho o tamanho da minha caneleira. Primeiramente eu já falei no vídeo que eu falo sobre caneleira. Você que está chegando agora no canal, ainda não viu esse vídeo, procura lá. Tipos de caneleira, explicando um pouquinho sobre qual caneleira comprar. Existem alguns fabricantes que colocam tamanho PMG de caneleira, tá? Algumas até GG é raro, mas acontece. Eu acho isso o ideal. E tem alguns outros fabricantes que colocam tamanho único. Eu não gosto disso, tá? Porque é muito difícil. Tamanho único, como é que uma caneleira, uma pessoa de 1,65m vai servir pra outra de 1,90m? Eu tenho 1,90m, tenho 1,88m. Não vai dar certo. Beleza? Então eu vou dar algumas dicas hoje, quando você for comprar a sua caneleira, da melhor forma que você escolher, tá? Eu vou tratar de tamanho hoje, não vou falar de qualidade, não vou falar de espessura, de nada disso. Vou falar basicamente de tamanho, beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui com a minha velhinha de guerra, tá? Top King, tenho ela aí há muito, muito tempo. Quem já viu vídeos aí, eu já falei bastante sobre ela. É uma caneleira que eu indico, gosto, é um pouco mais cara. Hoje no mercado você vai achar aí, na casa de uns 800 a 900 reais. Quem puder investir, já adianto que vale a pena o investimento. Mas como eu falei, eu não vou estar tratando de marcas, de qualidade, não é isso. Vamos falar de tamanho. Então eu estou aqui com a minha, tá? Já coloquei pra adiantar um pouquinho. O que você tem que observar quando você vai comprar a sua caneleira? Primeira coisa, o ideal é ela ficar dois dedos a três dedos embaixo da sua rótula, tá? O final dela, final dela. Por quê? Pra não atrapalhar o movimento da joelhada durante a luta, tá? Então ela tem que ter essa diferença aqui. Ela não é bom que ela fique aqui, ó. Tá? Quando eu dobrar meu joelho, ó, ela tem que vir pra baixo. Tá vendo? Ela deixa esse espaço. Quando eu dobro, ela chega a ficar quatro dedos até em relação à minha rótula. Beleza? Essa é a primeira coisa que você tem que perceber. Segunda coisa, tornozelo dela. Final dela aqui, vou mostrar pra vocês de lado aqui. Tem que ficar bem na articulação do seu tornozelo, ó. Proporcionando essa mobilidade, ó. Tá? Não pode ficar nem muito pra baixo, nem muito pra cima. Ela tem que proporcionar essa articulação. Os elásticos, ó, o elástico de trás, ele tem que ficar exatamente aqui, ó, no seu tendão. Certo? Ele tem que ficar no seu tendão. Não pode ficar nem muito acima, nem muito abaixo. Ele tem que ficar reto, ó. Você viu que ele tá alinhado? Ele tá em linha reta. Beleza? O elástico de baixo, mais ou menos aqui, ó. Tá? Quase que no meio do pé. Um pouquinho mais pra frente do meio do pé. Tá? Liberando a parte de rotação. Aquela parte que você usa pra rotacionar o seu pé, ficando livre. Tá? Ele fica logo atrás desse período. Aqui. A parte da frente dela. Tá? O ideal é que ela cubra todo o seu pé. Às vezes que nem eu, calço 44. Então, às vezes fica um pouquinho a pontinha do dedo pra fora. Tá? Não tem problema. Se a pessoa calçasse 42, ali até 43, já serviria. No meu caso, eu calço 44. Então, já fica um pouquinho mais difícil. Mas, ainda assim, ela praticamente cobre o meu pé todo. Não vou chutar. Você encolhe um pouco o dedo. Joga ele pra cima e ele acaba encobrindo essa parte. Certo? Essas são as partes daqui que você tem que se atentar. E, por fim, a parte de trás dela. Tá? Onde prende na panturrilha. Ó. Um bem no meio da sua panturrilha. E outro aqui um pouco acima. Ó. Do seu tornozelo. Tá? Ela tem que ter esses dois ajustes. Se essa parte ficar muito pra baixo, ela não vai dar. A canelera vai ficar rodando. E ela vai ficar rodando. Tá? Se ficar muito pra cima, ela vai pressionar demais. Ela vai ficar incomodando. Então, o ideal é exatamente isso daqui, ó. Ela tem que encaixar de uma forma anatômica. Você vê, ó. Que ela tá bem presa. Ela tem um jogo, mas ela não gira. Ela não roda. Tá certo? Então, quando você for comprar caneleira, preste atenção nesses detalhes. Tá certo? Coloque ela sentado. Fique de pé. Faça o movimento de dobrar. Vê se não incomoda. Vê se ela não prende. Trabalhe joelhada. Faça o movimento de joelho. Tá? Você precisa se atentar a esses detalhes. Tá? Trabalhar o velcro aqui, ó. Na panturrilha. O outro velcro. Um pouquinho abaixo aqui do tornozelo. A junção. Lembra da junção? É importantíssima. Ela tem que ficar bem na dobra do seu pé, ó. Não pode prender esse movimento do seu pé. Esse movimento tem que ficar livre. Você precisa conseguir ter essa movimentação. Você não pode impedir essa movimentação. Tá? Tem que ser desse jeito. Beleza? Então, Matheus. É isso. Espero ter te ajudado. Tá? Com os toques. Ele comprou uma caneleira da Pretória. É... Bonita caneleira. Ele me perguntou lá. Gostei. A caneleira boa. Já tive a oportunidade de ver alunos treinar com ela. Eu nunca utilizei. Tá? É... Usa aí, Matheus. Conta pra mim depois se você gostou. As medidas. Pelo que ele me mandou da foto. Ficou bastante próximo disso. Dessas dimensões. Que eu passei pra vocês. Tá? Se você tiver alguma dúvida. Pô, tem a sua caneleira. Tá com dúvida lá? Se consegue me achar em redes sociais. Manda. Manda a pergunta. Tá? Pelo próprio canal. Ou segue a gente no Instagram também. Manda lá pra minha foto. E eu falo pra você. Pô, tá legal. Não, tô um pouquinho grande. Tá um pouquinho pequeno. Uma outra coisa também que o Matheus fez. Que eu achei muito legal. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Ele é competidor. Tá? E ele mandou vídeos da luta dele. Tá? Pra gente... Pra eu poder estar analisando. Dando toques pra ele. Cara, agradeço muito você aí, Matheus. Por ter mandado. Agradeço a sua humildade. Tá? Eu não sou dono do mundo. Ninguém é dono do mundo. Todo mundo tá aqui pra compartilhar informações. Tá? Eu dei os toques que eu achei pertinentes. Quanto ao treinamento dele. O que ele poderia melhorar, tá? Em relação ao método de luta dele. Ele luta no pesado ali. Ele fez uma luta, se não me engano, foi no 97 quilos. Uma luta bastante aguerrida. O moleque é bom. Tem futuro aí no esporte. Continua. Beleza? Então, forte abraço pra você, Matheus. Obrigado mais uma vez aí por seguir a gente. Por estar junto no canal. Beleza? Agradeço também a todos vocês aí. Aquele abraço e até a próxima.